A CIDADE NO BRASIL Gestos últimos do segundo volume, os princípios da espectrologia não só enunciam os princípios da espectrologia, como também elucidam um pouco da posição do Ludwenha com respeito ao sujeito como acosso e estarecem um pouco a natureza do projeto dele em termos dessa configuração disjuntiva entre, digamos, uma pós-metafísica de um lado e uma espectrologia de outro. E aí no meio entre elas você tem um O que é complexo porque não se trata nem de uma relação em que uma coisa afeta a outra, numa relação causal, numa relação em que uma coisa está conectada a outra, nem sequer se trata de uma indiferença. Então se trata justamente do acosso, uma sombra a outra. E essa assombração, que é insistente, intermitente e não envolve uma relação de coexistência propriamente dita, ela não é ontológica, porque o acosso, o espectro está fora do ser e ela não pode ser, você não pode encontrar presenças, porque você não pode encontrar de um lado e você também não pode encontrar de outro. Mas mesmo assim você tem uma disjunção, que é entendida também como esses agrupamentos hiperassimétricos, que compõem de um lado a presença, que não é mais presença por causa da ferida, e por outro o espectro. Então aí esse projeto é um projeto que se distingue, ou seja, dos projetos, de alguns outros projetos, tanto de crítica à metafísica da presença como de afirmação da metafísica da presença. Ou seja, não se trata de simplesmente abandonar a metafísica, mas de fazer um projeto sucessor dele que seja fiel aos espectros. Então esse projeto começa a ficar claro na forma, portanto, de uma disjunção. Mas eu vou centrar um pouco os meus comentários sobre esses dois últimos capítulos próprios do livro, que se chama Disjuntologia e Imortalidade. Mas eu queria falar um pouco sobre essa ideia da autonomia como espectral, que vem junto com a ideia de que a própria Klinamem, que é como ele acaba conectando, nesse capítulo Klinamem ele conecta Kant e a ideia de uma autonomia no mundo de heteronomias, com justamente o sujeito como um acosso, como alguma coisa que é uma abertura num cosmos fechado. E essa abertura que permite ser assombrado, que permite o sujeito ser assombrado por alguma coisa que está fora do mundo cósmico. Fora do cosmos. Então, esse foro do cosmos é justamente aquilo que promove o desvio. A Klinamem. A Klinamem, portanto, ela é uma ausência de continuidade. Ela é, portanto, já um lugar de assombro. Então, é como se Kant tivesse que conciliar a possibilidade do imperativo categórico, a possibilidade de uma moral, a possibilidade de uma liberdade num mundo newtoniano. E ele faz isso por meio de uma espécie de assombro. O sujeito está no mundo, mas ele está fora do mundo. Isso vai servir de paradigma para ele pensar justamente na ferida. Justamente nessa quebra, que vai ser justamente aquilo que ele vai chamar, já no início do capítulo da disjuntologia, da deissência, da deissência do ser. O ser é deissente. A deissência é uma palavra médica que diz respeito a uma abertura que não é possível suturar. Uma abertura na pele, um rasgo que você tenta suturar, mas, na verdade, ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai abrindo, essa abertura que não para. Então, isso vai servir, o sujeito vai servir de paradigma. Mas a questão é que essa abertura ao espectro, ela é típica do sujeito, mas ela não é só do sujeito. Então, está tudo acossado. A existência é um acossamento porque ela é deissente. Ela tem essa ferida. Ela tem essa abertura. Então, é por isso que outras coisas podem entrar dentro dela, entrar, 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 e ela não se fecha. Então, na disjunção, como eu falava, entre pós-metafísica de um lado, e daqui a pouco a gente pensa por que uma pós-metafísica, e que sentido é uma pós-metafísica, e a espetrologia do outro, nessa disjunção, você tem, você tem, portanto, o acosso, propriamente dito, que não é nem sensível e nem inteligível, e você tem o ser. E esse acosso, ele vem justamente desse outside, desse fora, desse elemento externo, que não chega a ser que é esfumato, como o termo que ele usa, um esfumato ontológico que corresponderia à pintura do Leonardo. Esse esfumato que está fora, alguma coisa que está fora, que assomba os corpos, que, por sua vez, nunca são só corporeidades, até porque eles nunca se fecham numa presença completa. Então, por que que é pós-metafísico e por que que a crítica metafísica, ela é um projeto que é aceito, que é acolhido, mas não é o projeto que ele está se dedicando, é uma pós-metafísica no sentido de que ela não pode ser uma metafísica da presença, porque a presença não é plena. Então, essa disjuntologia forma uma coisa muito diferente do projeto de Heidegger, com o qual ele compara o projeto dele, e do projeto de Heidegger, porque não se trata de sair da presença, mas se trata de dizer que há presença ou a pós-presença, há o sucedâneo da presença, que é a pós-metafísica, e há um âmbito para-ontológico, que não está na ontologia, que é trans-objetivo do espectro. Logo no início da disjuntologia desse capítulo, ele vai dizer os dois pontos de uma suposta desafinidade com Heidegger, ele vai dizer uma crítica metafísica seguramente é bem-vinda, mas essa crítica ela leva a uma consequência maior. A metafísica não pode aspirar a ser uma ciência explicativa do todo, ou seja, é uma crítica à totalidade. E como é que a crítica à totalidade chega? Porque justamente não há uno. Por que não há uno? porque há uma disjunção. Por que é uma disjunção? Porque há um espectro. Por que é um espectro? Porque há um acoso. Por que é um acoso? Porque há uma ferida. Ou seja, há uma abertura, há uma uma deicência. A deicência significa a abertura em relação ao em relação à presença. É uma presença ferida, é uma presença vulnerável. Então, basicamente, o sujeito, que é o paradigma disso, é justamente aquilo que é justamente sai da totalidade, rompe a totalidade. Então, então aqui é uma coisa interessante, porque o projeto do Ludwain é um projeto não ontologista, na verdade, para-ontológico, e é um projeto que, por causa do espectro, afeta toda a metafísica. E faz com que a metafísica não possa ser, não possa continuar sendo, um projeto de tratar totalmente das presenças, porque as presenças elas são insuficientes. As presenças elas vão ser insuficientes na medida em que elas são acossadas. Então, o sujeito é como se fosse, quase que a gente pudesse entender, podia entender o sujeito como uma espécie de salto, de plataforma de lançamento, plataforma de voo, plataforma de decolagem, para um salto especulativo. O sujeito, ele é acossado, o sujeito é o acoço, então, portanto, tudo é acossado, tudo é, o ser é assombrado, ele é assombrado por alguma coisa de fora dele, e isso justamente vai ter as conexões com a imortalidade. Mas antes de entrar nisso, então, o primeiro ponto é esse, é preciso entender esse espectral. aqui, essa crítica poderia ser tomada, talvez, como um certo grão de sal, porque, na verdade, Heidegger, talvez, não ia entender, a crítica metafísica, ela é justamente, para o Heidegger, ela é, talvez, uma consequência, justamente, da gente não conseguir ver a metafísica como um projeto, não conseguir ver isso como um projeto, porque a metafísica um pouco nos embriaga dentro de uma certa relação com o mundo. Então, o ponto que talvez importa aqui, sobretudo, nessa crítica ao todo, é justamente que o todo tem a ver com o neutro, e justamente o neutro tem a ver justamente com esse ontologismo heideggeriano. De toda maneira, uma coisa, o segundo ponto é justamente essa ideia, ele vai dizer, não se trata, para nós, do assunto próprio do pensamento, ou seja, não é uma concentração do pensamento. Ao contrário, buscamos aquilo que o pensar não pode captar de si mesmo, se não como uma disjunção de sua unicidade e saída de si mesmo. Que seja pensável a espectralidade é um postulado, mas essa pensabilidade só é apreco, só é depois, ou seja, não é que o pensamento instaura a espectralidade, esse é o problema que ele vai ter com Jung também, e em certo sentido com a própria emoção de inconsciente, que o Lacan ele mesmo adere e recomenda, e como efeito de uma sutura provisória de um domínio que não pertence ao ser. Então, é pré-cum, o pensamento ele vem de alguma coisa que não domina, não pertence ao domínio do ser, pensamento e ser são acossados, o ser então é acossado que determina e essa determinação é feita desde fora. Desse mesmo modo, a transobjetividade da noção de espectralidade não deve confundir-se com uma aposta pelo realismo, isso é uma coisa muito interessante, então a gente está falando de realismo espectral, preciso tomar isso também com certo grão de sal, porque não se trata porque, a transobjetividade é diferenciável do realismo compreendido como uma privação do pensar e o pensamento ao mesmo tempo é indissociável de toda condição de individuação subjetiva. Então, a individuação está sempre acontecendo, o pensamento está sempre acontecendo, o pensamento não para e essa espectralidade, portanto, essa espectralidade ela está afetando o real o tempo todo, então você tem espectros, espectros, espectros afetando o o real, esses espectros eles mesmos, eles não são, eles não têm uma realidade no sentido substancial, eles não são uma realidade que termina e se acaba e se completa, e eles, e eles, e eles, portanto, não implicam um realismo nesse sentido, mas também não implicam um realismo no sentido de que eles jamais se consumam, toda a consumação segue sendo acossada, né, então aqui é onde ele define um pouco o projeto dele, né, aí ele vai dizer o espectro fratura o fenômeno e o distorce, por exemplo, na imagem onírica, no lápis, na manifestação da morte, e é interessante aqui que ele está falando de fenômenos, de aquilo que é talvez também espectral, o fenômeno aparece como fenômeno, a aparição, como a gente estava dizendo, ela é já espectral, ela já é um acosso, né, então, em certo sentido, o caminho kantiano vai dar justamente, enfim, na ideia na ideia de uma fenomenologia do espectro no fenômeno, por exemplo, no Noema, em Husserl, como a gente estava dizendo, mas também o próprio sujeito, um sujeito que é robusto, em certo sentido, em Kant, o sujeito empírico, o sujeito transcendental, ele é também acossado, ele também é uma amostra da fratura da realidade, que não pode ser tratada, então, portanto, se não for de uma maneira disjuntiva, a disjunção, então, vai ser uma coisa do tipo dormir e acordar, tipo vigília e sonho, e o vigília e o sonho é, por exemplo, uma disjunção, ou uma coisa ou outra, ela não é, agora, existe uma relação entre, uma estrutura interna dessa disjunção, se você quiser, mas a disjunção nem é uma independência, porque o sonho afeta essa vigília, e nem é, a vigília afeta o seu sonho, e nem é, por exemplo, que uma é condição transcendental para a outra, é simplesmente uma disjunção, e aqui você tem uma assimetria, a relação é assimétrica, você não, uma relação, aquilo que, aquilo que cabe entre o sonho e a, a relação que o sonho tem com a realidade, ela não é, simétrica, a relação que a realidade tem com o sonho, todas as relações são assimétricas, no entanto, essas relações não são independentes, e ele vai falar um pouco, comentando, é, a noção do, de dínames, do, do sofista, a dínames, é, com inonias, é, vai dizer que, um pouco essa tese, que alguns atribuem aos, aos eleatas, de que, é, as coisas estão, é, conectadas, né, e estão conectadas, porque, digamos assim, não existiria nada, e essa é uma tese sobre a unidade, né, é, não existiria nada, é, não existiria alguma coisa que não tivesse, não fizesse efeito sobre outras coisas, é, o efeito é o, a marca da existência, bom, ele vai dizer, não é assim, precisamente porque o espectro, ele não afeta, o aspecto, o, o, não é uma relação causal entre o espectro e aquilo que ele assombra, a assombração não é uma relação causal, porque ela tem uma intermitência, uma, 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 uma insistência, então, você não pode caracterizar isso em termos de, em termos de causalidade, e, portanto, ele vai dizer assim, não há, não há, não há esse díname aí, né, há um outro tipo de relação, é uma relação realmente desde fora, não é uma relação, isso é uma coisa muito interessante, não é uma capacidade de que uma coisa, é, seja afetada por outra, né, por exemplo, eu penso muito na relação do afora, no, no, no indexicalismo em termos, hoje em dia, no miscononias, uma capacidade de uma coisa de afetar a outra, porque você não tem essa capacidade, né, você vai ter, ou seja, em certo sentido, você vai, você vai ter que, por exemplo, quando um fora transcendente, tem a forma de um outro que me pede, é, no sentido de evinaceando, eu tenho que ter, me parece, a capacidade de responder a isso, né, de ser afetado e responder, né, isso é, de alguma maneira, envolve alguma das minhas capacidades, o que ele está dizendo é que isso não é capacidade, né, ou seja, isso pode envolver alguma capacidade, mas o assombro é uma outra coisa, né, o assombro, portanto, não é causal, o assombro é uma coisa que vem de fora, e que afeta como uma irrupção, é, como alguma coisa, é, é, abrupta, é, uma irrupção, uma interrupção, uma intermitência que surge no meio de um ser ferido deicente, né, na deicência, né, então, é, então isso é, é, é uma, é aquilo que faz com que um princípio de que uma coisa tem que ter efeito, tenha, é, tem uma falha, e tem uma falha justamente porque a realidade, ela é ferida, e ela envolve essa, essa disjunção, né, então é um fora que assombra, e isso não, não pressupõe nenhuma potência, mas a disjunção, como eu estava dizendo, no caso do sono e da, e da vigília, não é que uma coisa, não é que seus sonhos, eles são independentes, mas isso, é, o assombro não é independente, o assombro é um fora que, em certo sentido, ele é, ele responde ao que está dentro, mas ele está fora, né, entende, é como se fosse, aquilo que vai decidir o que você vai sonhar hoje à noite, né, você não vai decidir, a vigília não vai determinar isso, e no entanto, o sonho também não vai determinar o que você faz na vigília, o acosto é mais ou menos essa relação entre sonho e vigília, e não é uma relação entre sujeito e objeto, por exemplo, né, não é uma relação entre o sujeito, em que o sujeito trata do objeto, não é, porque o sonho não trata da vigília, a vigília também não trata do sonho, a relação é assimétrica, mas ela não é uma relação que pode ser alguma outra coisa, não ser uma disjunção, então, o assombro é isso, né, o assombro, só que o assombro, ele vem justamente, a ferida justamente é que você dorme, né, justamente que você dorme, então, e isso aí é uma espécie de, também uma espécie de ponto de partida, para um salto disjuntológico, nesse sentido, em que você vai entender que, tem uma outra coisa, tem uma outra, tem uma outra dimensão parontológica, que é a dimensão do outside, a dimensão do fora, a dimensão de, de onde vêm os espectros, então, portanto, não se trata apenas de, é, constituir a pós-metafísica, né, que seria, talvez, um projeto que pudesse ser pensado, em termos, em termos de eridianos, mas de complementar essa pós-metafísica, com uma espectrologia, com uma espectrologia, que, é, é, leve a sério a realidade, essa realidade, esfumata, da, do, do, do acosso, do lugar onde, de onde vem o acosso, né, e, até porque, essa inserção do cosmos, inserção no cosmos, né, do, do, do fantasma, justamente, vai permitir, que, a imortalidade, seja, de novo, pensável, né, pensável, como alguma coisa, que, a gente, a modernidade, evitou, evitou de pensar, como, como a gente viu, né, então, trata-se, o, o renascimento, da metafísica, para ele, é o renascimento, o renascimento da metafísica, que vai dar uma pós-metafísica, que vai dar, é, promovida pelo, pelo espectro, pela disjunção, vai permitir, justamente, que a gente, possa olhar, para essa dimensão, espectral, que não é uma dimensão metafísica, não é uma dimensão ontológica, é uma dimensão, externa, extra-ontológica, para-ontológica, é, é, então, é, essa disjunta logia, é, caracteriza um pouco, essa, 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 esse projeto dele, né, que ele vai, no escório 2, desse, desse capítulo, da, da disjunta logia, desse capítulo 21, ele vai, justamente, comparar com a universidade do ser, é, ele compara, na verdade, com a unidade do ser, com a universidade do ser, para dizer, aqui não há universidade nenhuma, né, é, 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 se trata de contradizer, a tese, da unidade ontológica, é, mesmo, por meio de uma diversidade formal, ele está pensando aqui, no, 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 no Deleuze, lido pelo, é, é, Subirashvili, é, justamente, ele está, é, ele está pensando justamente na universidade, que é, para a Deleuze, justamente, a, 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 Subirashvili, é, o, 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 a universidade que é, justamente, a diferença, né, que é essa, que é essa transversalidade, que o Aristóteles não, não consegue tematizar, mas que é a diferença, mas que é unívoca, né, para Deleuze, justamente, no sentido de que, tem uma neutralidade, a diferença neutra, né, tem uma afirmação, e a diferença, se afirma, ela não é uma negação, e tem, e, e tem a ver com o retorno, a diferença está sempre retornando, e ele rejeita essa, essa univocidade, né, é, como, como ele vai rejeitar, é, qualquer forma de unidade, é, o mundo, ele está fora, desse escopo, porque ele, não se, não está dentro dessa estrutura, de junta lógica, no qual ele está, ele está falando, e aí, no capítulo seguinte, no capítulo 22, ele vai, se propôr a fazer, então, uma, um more geométrico, é, espinozando, com proposições, lemata, e, é, e, eventualmente, corolários, né, é, e que, que estarece muito, assim, o que ele tem em mente, né, por exemplo, a proposição 3 diz, o pensamento é uma propriedade definitória do real, o que permite vislumbrar a disjunção do ser, é que o pensamento e o mundo estão feridos por agências exteriores ao ser, os espectros, que mostram a natureza parametafísica, que atravessa tudo o que existe e se pensa, por essa razão, o sonho, a loucura, são reflexos, de uma zona ultrametafísica, cuja inerência irrompe no mundo, e determina as regiões de enlace disruptivo entre, e aí ele diz, a physis e a espectral, e o espectral, né, e aqui é interessante que ele use a palavra physis, justamente porque ele está dizendo, em certa instância, como se ele estivesse dizendo assim, existe esse âmbito, que não é o âmbito da metafísica propriamente dito, porque a metafísica vai ter que ser transformada, né, uma vez que a espectrologia se ajunta a ela, de maneira, de maneira disjuntiva, né, é, ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer que não é, não pode ser, não pode ser a mesma metafísica, ele diz assim, poderíamos perguntar se a metafísica sai epistemologicamente, é, é, indiferente, né, não tocada, é, pelo seu contato, e o contato que a gente está falando, na disjunção com a espectrologia, e ele diz que não, porque os postulados justamente vão fazer com que haja essa ferida, haja essa, essa, esses agrupamentos hiperassimétricos, que vão formar, é, a, aquilo a physis de que trataria, portanto, portanto, a metafísica, então, então, esses princípios, eles vão, eles vão um pouco anunciar, essa, essa disjuntologia, né, é, é, que é, que é justamente, um preâmbulo, para a imortalidade, e aí pensar na imortalidade, é, do jeito que ele está pensando, é, é, tem em mente, uma coisa que ele fala no final, a última coisa que ele fala no final do capítulo 20, que é o capítulo, chamado Cosmos, e ele diz o seguinte, é, se trata do seguinte problema, para o metafísico, é, pensar a imortalidade, sem sobrevivência suprassensível, portanto, sem, é, sobrevivência em outro corpo, tipo, por exemplo, que a gente estava vendo, o corpo 2.0, o corpo 3.0, fazer, baixar a minha mente em outro corpo, e seria, garantir uma imortalidade, é, num, num suprassensível, ou num novo sensível, né, uma espécie de, nova corporeidade, tá, é, então, não se trata disso, e não se trata também de uma ressurreição, então, a morte, que depois vem uma, uma ressurreição, não, justamente, é, o espectral, ele está com a gente o tempo todo, e é o espectral que, não é que ele vai seguir a nossa vida, porque ele não pertence ao vivente, ele é intermitente, ele não existe, ele insiste, a imortalidade justamente está, pode ser pensado a partir daí, porque justamente o espectral não está no regime do vivente, né, por exemplo, toda, toda incursão que ele faz no apêndice, do, da relação entre os, entre os livres, o Max Thirmer, justamente essa tentativa de exorcismo de todo tipo de espectro, é justamente, é, uma, talvez uma tentativa de voltar a imaginar uma polis, é, não assombrada, uma polis que possa ter a autonomia de decidir por si mesmo, sem, sem toda essa, toda essa assombração, porém, é, é, porém, justamente, essa assombração, é que, conecta, essas assombrações que conectam a gente com as outras gerações, e conectam a gente com a geração futura, então são, é, os espectros, eles, eles são que perpassam, né, são os que vão de um lado para o outro, né, do, da relação entre vivente e morte, da relação entre, daquilo que é constitutivo para o vivente, então, com isso, quando você pensa no espectro, como uma coisa que está entre nós, é, a gente afeta, né, não é que a gente afeta de uma maneira causal, a gente afeta na disjuntologia, né, a gente cria gestos, percebe, como a relação entre o sono e a vigília, mas, a gente não, mas é justamente isso, que, que é imortal, no sentido de que não está na lógica da mortalidade, está na lógica do, da intermitência, da insistência, isso justamente é o espectral, isso justamente, significa, você não tem um novo corpo, né, porque o novo corpo vai ser intermitente, digamos, não é um novo corpo suprassensível, e você não tem ressurreição, porque não há, ressurreição é alguma coisa que está no paradigma da vida, né, a imortalidade não é vida após a morte, é esse que eu ponto, né, é justamente a não-vida após a morte, é justamente o elemento de não-vida, que não é morte após a morte, é justamente a espectralidade, é justamente o acusso, né, isso que é, que é o imortal, o imortal não é o pós-mortem, é, uma vida após-mortem, é justamente, aquilo que não é vida, e por que não é vida, é imortal, por que não é vida, está na, está na, está na imortalidade, está, está, está para além da, para além da, da mortalidade, é, o pessoal, leitor de, de, de Povinelli, vai dizer justamente, aquilo que escapa do imaginário carbônico, mas que está no imaginário carbônico, o espectral, ele faz uma, ele faz uma passagem do vivo, pro não mais vivo, e o não mais vivo, é, é espectral, então você tem, você não tem uma, sobrevivência, no sentido de uma outra coisa que vem, você tem uma, você tem uma, você tem uma, continuidade, mas não uma continuidade da vida, mas uma continuidade da, para a vida, uma continuidade, não do objeto vivo, mas do transobjeto, que é o esfumato, que tem a ver com toda, com todos os espectros, que te acompanham, ao longo da sua vida, então, a imortalidade, então, isso significa que, com isso ele pode pensar de uma outra maneira, o problema, de Platão, que é, é, como ele diz, a interseção, é, da metafísica com a ética e a política, é, implicando uma resolução do problema maior, da imortalidade da alma, agora, a imortalidade da alma, como a individuação também, é, isso vocês, é muito interessante, a individuação, ela é, permanente, a individuação, ela é um elemento espectral, é, ela está sempre insistindo, você está individuando, e reindividuando, a imortalidade da alma, não é a imortalidade de um indivíduo, é a imortalidade, daquilo que acossa a alma, então, a imortalidade do sujeito, em ponto acosto, mas, esses acostos, é que, é que eles, eles, eles estão na ferida, mas eles não são, é, aquilo que forma, uma unidade, presença plena, né, então, é, percebe, então, é como se, a tonalidade, fosse, aí, eu vou falar um pouco mais sobre a tonalidade daqui a pouco, porque eu vou falar de estímulo, acho que em seguida, né, é, 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 onde é que está isso, sim, nos corolares, é, a tonalidade, seja justamente, de que, é, de a gente não prestar atenção, é, naquilo que sobra dos espectros, ou seja, na vida, mas, se a gente pensar no que que a vida está, como que a vida está agindo sobre os espectros, e essa ação não é uma ação causal, né, não, você não está produzindo espectros, você não está afetando espectros em nenhum sentido, é, forte ou reconhecível, você está simplesmente no meio dos espectros, são esses espectros, que em certo sentido, é como se a gente estivesse, como se a gente está falando, assim, de uma espécie de preparação, entende, não é, não é alguma coisa que você pode ativamente afetar, por isso que não tem potência, não tem causalidade, mas também não é alguma coisa a qual você é completamente indiferente, então, são esses, é principalmente quando a gente fala de gestos, né, você não sabe o que pode ser um gesto que é sobreviver, você não pode dizer assim, ah, isso aqui eu faço, eu fiz uma coisa incrível, eu escrevi esse livro, eu quero que ele sobreviva, pode ser que ele não sobreviva, pode ser que ele sobreviva, e sobreviver não significa sobreviver, pode ser que ele, né, pode ser que ele, volte, depois suma, depois volte, depois suma, depois volte, depois suma, então, é essa vida secreta dos espectros, que acontecem junto com a nossa vida, é isso, é aí que, aí que você tem o projeto de pensar a imortalidade, não é, não é a imortalidade figurativa, primeiro, é a imortalidade do jeito que ele pensa que Platão queria pensar, lá no, na melhor maneira de entender o livro 10 da República, mais, mas não é uma sobrevida também, e não é alguma coisa que você possa garantir, tipo assim, ah, eu vou garantir a imortalidade desse lápis, eu vou dourar ele, vou mumificar ele, não vou fazer isso, por que eu não vou fazer isso? Porque isso não garante a imortalidade, a imortalidade, ela é refém dos vivos, mas ela não é uma matéria de vivos, entende? Então, é como se fosse a imortalidade, justamente se vocês quiserem, voltando a derrubar, é como se fosse a leitura que alguém vai fazer, então, a leitura, você não sabe a leitura que alguém vai fazer, a leitura vai vir, vai vir, vai vir outra, vai vir outra, vai desconstruir aquela, desconstruir aquela, desconstruir aquela, a única coisa que garante a imortalidade, é essa marca de uma demanda infinita de justiça, que sempre vai ser urgente para os viventes, então, isso você sempre vai estar, digamos assim, na beira da imortalidade, mas essa imortalidade não é, primeiro, alguma coisa que você constrói, nem é alguma coisa que te garante uma sobrevida, ou uma vida posterior, então, é isso que mais ou menos emerge, daí, né, então, essa descontinuidade, é uma coisa que, é muito importante para, justamente, para que a gente possa dizer, eu não posso, montar a minha própria imortalidade, eu não posso garantir como é que os outros vão ler, é como se fosse, se vocês quiserem, o vivente é o mundo da fala, é o mundo da voz, mas o espectro é o mundo do escrito, os corolários, né, desses princípios, né, o primeiro, que eu queria chamar a atenção, por exemplo, o, o, a simung, não é simung do horror, sem dúvida, é uma possibilidade lógica, e tal, a sombrologia, a espectrologia, não é sobre horror, não é sobre tem fantasma, é sobre delirare, né, o delírio, né, e ele fala delirare, né, você pode falar de delos, é, e é isso que, dá conta de individuações intermináveis num quadrante, sei lá, esfumato, né, então, é, então isso é, isso é um elemento interessante, é mais o delírio do que o horror, digamos, a estímulo que ele quer, de alguma maneira, capturar, né, e o quinto corolário, é interessante, é, é, a diferença da tradição que alcança o seu apsteórico no arco existente entre Mainong e Derrida, a espectrologia, não é uma ciência do simulacro, é, ao que não se, não lhe concernem as modulações do verdadeiro e o falso, é, de fato, a verdade vagabundeia, no vazio mesmo, em que o espectro abre a impossível clausura do real, então, é, ou seja, não é que a verdade não desrespeita a espectrologia, sabe, a verdade está aí, ela vagabundeia por aí, né, então, é como se você dissesse, ah, o sono não tem nada a ver com a verdade, entende? Não, o sono tem, né, entende? O sono revela algumas coisas, mas o que que ele revela, como ele revela, é, é tudo oracular, se você quiser, né, se você não tem a marca do, isso aqui é alguma coisa que é, 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 deve ser, você deve prestar atenção, é, 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 que aponta para uma verdade, ou que tem a possibilidade de, de ser verdade, né, então, a vida, é, você não controla a, a imortalidade, a vida não é, não é eterna, é, mas você tem intermitência, o que significa dizer, com o Leibniz, como ele diz, que a morte, também, é, também não é para sempre, o Leibniz, o Leibniz, o Leibniz, o Leibniz, Obrigado.